A Câmara Municipal de Birmingham declarou falência esta terça-feira. A declaração de falência da segunda maior cidade de Inglaterra faz temer um efeito dominó sobre outros municípios. A notícia veio alimentar as acusações de negligência dos serviços públicos contra os governos conservadores que se sucedem há 13 anos. O governo diz que compete à administração local gerir os orçamentos. Segundo a estimativa da Federação das Coletividades Locais, mais 26 municípios poderão ir à falência nos próximos dois anos.